Bem pessoal, eu estou aqui na página oficial da Electronic Arts, a mais conhecida como AI Games E eles estão anunciando aqui o novo Cloud Games deles Tem aqui algumas informações, em breve também já vai começar um beta teste E você pode se inscrever, mas eu vou dar aqui algumas informações sobre isso Como que vai funcionar esse Cloud Games Até que não tem muitas informações, eles fizeram um texto gigantesco aqui Mas eles estão explicando aqui como que vai funcionar esse Cloud Games Que já vai começar alguns testes Mas eu vou explicar aqui como que está funcionando basicamente Esse novo Cloud Games que a AI Games está aí desenvolvendo em parceria com a Amazon Com as suas máquinas AWS Eu vou explicar mais uns trechinhos aqui para você ficar a par desse Cloud Games da Electronic Arts Esse texto aqui que vocês estão vendo foi diretamente do diretor da AI Games Que é o Ken Moss Então ele escreveu um monte de coisa aqui, mas eu vou resumir para não ficar enchendo linguiça Esse Cloud Games da AI Games era para se chamar Projeto Atlas Não sei se ainda vai chamar Projeto Atlas, mas no passado era esse o nome que a AI Games tinha colocado para o Cloud Games deles Primeiramente o foco desse Cloud Games da AI Games é focar em PC Jogos em nuvem, mas no PC Mas também eles querem colocar em outros dispositivos Como televisores, Smart TV, no caso Android, Solar Tipo, eles querem colocar esse Cloud Games em todas as plataformas possíveis Graças a essa parceria que eles têm com a AWS Então a disponibilidade de dispositivos vai ser muito grande Com essa parceria que eles estão fazendo com a Amazon, no caso AI Games está trabalhando para alavancar a AWS e a nuvem pública Para que possamos implantar o mais próximo possível dos jogadores Mesmo diante de redes instáveis e mudanças de largura de banda Esse teste de jogador nos ajudará a entender melhor como nossos jogos Se comportam em cenários de vida real Então esse teste aqui que eles vão fazer daqui a uns dias Que eu já vou falar aqui, mostrar a data no caso, a inscrição Como é que você vai fazer tudo certinho Eles vão pegar esse teste que eles vão fazer, vai ser um trial E com esse teste eles vão ver a estabilidade da rede e tal Como que vai funcionar num primeiro momento Esse teste que eles vão disponibilizar em breve É legal né, já estão aí dando aquela sobrecarga aí nos servidores Para ver como que vai ser A vantagem é o seguinte Esse serviço tem chance de chegar no Brasil por conta da AWS A AWS está presente aqui no Brasil Principalmente em São Paulo Tem várias e várias máquinas, todo mundo já conhece E é muito mais fácil a implementação do Cloud Games e da iGames Aqui no Brasil por conta da AWS Muito bom cara E aqui é um trechinho de como que vai funcionar esse pequeno teste Como parte do teste externo Os jogadores receberam hands-on Com 4 jogos em HD Não vai ser Full HD né, vai ser HD 720p Incluindo FIFA 19 Touchfall 2 Lead for Speed Rivals E um Ravel Não sei Como é que pronuncia isso aqui Um Ravel Não sei É isso que vocês estão lendo aí Então vai ser esses jogos aí Em HD Que de momento né Inicialmente vai ser Nesse teste que eles vão disponibilizar Em breve E uma das partes mais emocionantes Dos jogos em nuvem Será a capacidade de entregar jogos HD Em larga escala para qualquer dispositivo Que o jogador queira usar Por exemplo Smart TV né Streamer OTT Laptops Tablet Smartphone PC ou Mac Então o Mac também vai estar incluído Nessa parada aí Já que é difícil A Apple aceitar essas paradas aí né Mas vai estar no Mac sim Isso significa que você será capaz De transmitir um jogo Medi HD Diretamente para uma Smart TV Em sua sala de estar Ou mesmo em um quarto de hotel Se você estiver viajando Enfim Você vai andar com a televisão nas costas Brincadeiras à parte Mas é isso aí Eles estão Realmente querendo colocar em vários lugares Esse Cloud Games deles E uma parte interessante também Que nesse teste aqui Eles vão disponibilizar o Crossplay Cara Olha só Vocês vão poder jogar aí Com várias plataformas Através desse Cloud Games Também já no teste É legal cara Eu estou achando legal Esse De primeiro momento Esse Cloud Games da EGames Agora se vai dar certo Não sei né A EGames aí Tem uma fama Meio mercenária No mercado Já faz algum tempinho Espero que isso não aconteça Com o Cloud Games deles né Espero E também vai permitir que os jogadores Salvem o progresso Né Em uma plataforma E ter que refletir em outra Então você pode salvar aí o seu progresso Em qualquer tipo de plataforma que você for usar O Cloud Games deles E durante esse teste Os jogadores no teste de jogos em nuvem Podem se envolver com o ambiente de PC ao vivo No Origin E os jogadores também poderão testar sua progressão cruzada Quando fizerem o login no PC Após a conclusão do teste Esta é uma conexão muito tangível Entre o que é possível agora E o futuro que pretendemos criar Enfim Aqui embaixo tem o link Eu vou deixar o link Para você acessar Caso você queira ler tudo isso aqui E é o seguinte Aqui tem o portado do cliente É o playtest da comunidade EGames Para você Se você quiser fazer a descrição Como eu já fiz Lembrando Não vai ter no Brasil esse teste Aqui já vai mostrar quais são as regiões Você vai clicar nesse link aqui E você vai ser redirecionado Para essa página aqui E aqui eu vou traduzir Para ficar mais fácil Vou traduzir para português Bem vindo de volta Já que eu loguei Com a minha conta do Xbox Mas você pode logar com o Facebook Playstation Steam Várias plataformas Você pode linkar E criar uma conta aqui Nessa comunidade EGames Então aqui vai ser Entre 16 e 18 de novembro Hoje é dia 10 Então daqui 6 dias Vai começar o teste Você clica nesse link aqui Você vai ser redirecionado Para essa outra página aqui Que eu ainda não completei Só deixar aqui Para a gente ver Por que vai falar Data, localização E os requisitos Que você precisa ter Para poder testar O Cloud Games Da EGames Aqui está escrito Se você completar essa pesquisa Não garante a sua participação No teste Mesmo que você complete Tudo isso aqui Não garante Ainda mais que a gente Está fora da região de teste Por exemplo Aqui vai ser Somente nos Estados Unidos E Canadá Não vai ser em outras regiões Vai começar no dia 16 17 18 Que vai ter 7 horas de duração Com intervalos Com intervalos Das 10 a 17 E as 7 As 14 horas do Pacífico Agora os requisitos Internet PC Laptop E também Os preços devem ter acesso Ao Zoom E um webcam Zoom Não sei o que significa Deve ser alguma plataforma De streaming Não sei Também deve ter um computador Que possa usar em seu PC Laptop Ou PC Laptop Gamer Que é a tradução do inglês Para o português Não é necessário Aqui o Laptop Gamer Que eles falam Não é tipo Notebook Gamer PC Gamer Não precisa Qualquer dispositivo Que tenha conexão com a internet Que você consiga Colocar um controle Enfim E recompense 3 códigos de jogos EA De sua escolha Eu vou dar aqui próximo Eu não fiz isso aqui ainda Aqui fala Onde você mora atualmente Eu vou colocar aqui Estados Unidos Só para a gente Ver o que vai acontecer Em que estado e província Você vive atualmente Vamos colocar Washington Para dar mais credibilidade Nossa Ok Este playtest Acontecerá remotamente De sua própria casa Webcam e microfone E fone de ouvido Serão necessários Para se conectar A uma chamada Zoom Zoom deve ser Tipo Google Hangout Você será obrigado A assinar um NDA Antes de participar Dessa sessão Você deve ter Uma sala privada Disponível Onde ninguém mais Tem acesso Durante a sessão Que isso Você pode confirmar Que você é capaz De participar Dessa playtest Sim Vai que eu consigo Primeiro nome Sobrenome Enfim Apelido Idade E-mail Gênero Número Telefone Eu vou preencher aqui Vamos ver o que vai dar Bom Aqui eu preenchi Meu nome Sobrenome A idade O e-mail E o gênero Aqui tá macho Por causa da tradução Tá No telefone Fui colocar um número De telefone do Brasil Não dá certo Coloquei um número aleatório Lá dos Estados Unidos Não sei nem se vai dar certo Alguém vai que a Games Liga pra lá Né Bom Nota Este não é um convite Para o playtest O playtest receberá um convite De e-mail E devem confirmar Sua nomeação No playtest Enfim Minhas 24 horas Vocês vão receber aí Se vão ser disponível ou não Das 10 17 Enfim Vão marcar Ok Vão marcar Próximo Próximo São todos os dias Que vão ter esse teste Agora o seguinte Confirma se você tem acesso Ao seguinte equipamento PC laptop Sim Sim Contador que você deve fazer Sim Sim Webcam Sim Microfone Sim Meu Deus Uma entrevista de empregos Aqui velho Eu tenho De Xbox Mentira Eu tenho Play 2 Mas não é De Xbox Com que frequência Você joga Jogos nas seguintes plataformas Xbox One Várias vezes por semana É bom né Para os caras Nossa Que cara joga bastante Series X Também Várias vezes por semana Playstation 4 Várias vezes por semana Play 5 O cara é burguês Tem de tudo né Várias vezes por semana Enfim Da próxima Pessoal Você está em jogar Os seguintes gênios Battlefield Completamente interessado Uncharted 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 Assassin's Creed Completamente Ah por causa Que eu coloquei Play 4 Play 5 Estratégia também Resident Evil Qual jogo Você já jogou O seguinte Alien Isolation Bioshock Control Espaço morto Dead Space God of War 2018 Joguei só um pedaço O Oculeste Resident Evil Remake Nossa todos os jogos Tem que marcar Vamos marcar todo Aqui então Não pode deixar Nenhum para trás Olha só Como você descreveria Os seguintes jogos Um pouco agradável Principalmente agradável Blá 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 É Recompensa de 3 jogos Dead Game A sua escolha Qual jogo você gostaria De preencher Quer dizer De receber Não podemos fornecer Para encomendas Para os próximos jogos Nem você será capaz De alterar suas escolhas Battlefield Ultimate Ver o vídeo Ver o vídeo Revolutio Origins E o que mais Pronto Se você for Estacionado Você vai receber Um convite de e-mail Caramba Quanto É uma entrevista De empregos Enfim Eu fiz o cadastro Não sei se é muito provável Que não Eles vão Com certeza Vão pegar Minha localização Apesar que eu não ativei Aqui no navegador Mas eles vão pegar E se eu for Estacionado E conseguir testar Eles vão ficar sabendo Que eu vou trazer vídeo Testando esse Fá de game Vão ver Como é que vai funcionar Se funciona Com o controle de play 2 Ou não E fiquem atentos Porque eu vou trazer Mais novidades Desse cloud game Realmente é só Isso aqui Que tem por enquanto E se você quiser Fazer inscrição E tentar a sorte Eu vou deixar o link De tudo que você precisar Nos comentários fixados Fechou? Vamos aguardar Para mais novidades Espero que esse cloud game Vá pra frente Porque Quem sabe Vai Mesmo que seja Dei games Quem sabe Ela caia um pouco Na realidade Para que ser Lootbox Enfim Falou E até mais